de São Paulo e Arthur Gabriel que nasceu em Mato Grosso. A luta da família de um lembra muito a batalha para salvar a vida do outro. Os dois meninos nasceram com doenças raras no aparelho digestivo e os pais correm contra o tempo em busca de doações nas redes sociais. Qual pai, qual mãe não estaria lutando com a gente para salvar a vida do seu filho? Nós não podemos deixar nosso filho morrer sem lutar, ele tem direito à vida. A família de Samuel, que hoje está internado em Porto Alegre, precisa juntar 4 milhões de reais para o transplante de órgãos que é feito nos Estados Unidos. A esperança de arrecadar o dinheiro para o transplante é o mesmo que move os pais de Arthur Gabriel, hospitalizado em São Paulo. E tem bastante pessoas que ajudaram mesmo, que estão ajudando, doando, que abraçam a causa mesmo e nos ajudam muito. E a gente é muito grato por tudo isso e agradece de coração cada um. Alguém seria capaz de roubar as doações feitas para uma criança doente? Sim, foi o que aconteceu com Samuel. A gente está lutando por cada centavos para salvar a vida do nosso filho e alguém vai lá e rouba cada centavos. Isso é muito injusto, isso é um monstro, uma pessoa dessa é desumano. É muito triste saber que tem pessoas no mundo que fazem isso com crianças, crianças que são os anjos indefesos. Mas como os bandidos da internet desviam dinheiro de campanhas que são sérias? É um mecanismo cruel. Eles fazem campanhas clonadas nas redes sociais. Usam casos reais, fotos e relatos verdadeiros. Mas os dados da conta bancária não batem. O dinheiro vai então para a conta dos golpistas, que enganam pessoas de bem, os doadores. E tiram proveito da dor da criança e do sofrimento dos pais. Um bebê que não sabe nem o tamanho da luta que ele está travando. E se aproveitar da doença, da fragilidade nossa. E fazer uma coisa dessa, né? E chegamos a fazer dois bonitinhos de ocorrência. Para dizer o que estava acontecendo. Fizemos um bonitinho e ficou por isso mesmo. As duas páginas com a campanha de Samuel. Qual seria a verdadeira? A da esquerda. Na página da direita, o fraudador usou uma foto do menino. E até uma frase parecidíssima. Veja. Ajude o guerreiro Samuel. Na original. E na clonada. Ajuda ao guerreiro Samuel. E outra diferença. No perfil de verdade, a família postou os dados da conta bancária. No outro, não. Os números da conta são passados através de mensagem. Em agradecimento a um doador, o falsário escreve. Que nosso bom Deus te ilumine e te dê tudo em dobro. Com um perfil falso, o estelionatário desviou recursos para o tratamento de Samuel. Mas não só. Ainda colocou em xeque a seriedade de outras campanhas e de outros pais. Disseminou desconfiança generalizada pela internet. Eu não ajudo. Não? Não. Não ajudo porque eu sei que é muita chance de ser fake. De ser um engodo. É preferir você fazer uma contribuição pessoalmente. Para algum órgão que realmente esteja precisando. Do que você fazer uma contribuição para um pedido que você não sabe se é verdade ou não. Amanda e Leonardo são os pais de Bento. Que você viu há pouco. O menino nasceu com má formação do fêmur. O osso que liga o quadril ao joelho. A família precisa arrecadar 120 mil reais nos próximos sete meses. É o custo de uma primeira cirurgia que tem que ser feita quando Bento completar dois aninhos. Famosos como o ator Tonico Pereira entraram na campanha. Hipoplasia femoral bilateral tipo 3. É disso que sofre o Bento. Me dá aqui o Bento, meu Deus. E ele está precisando da sua ajuda econômica. Os músicos Nando Reis e Jorge Israel abraçaram a causa. Ainda assim, potenciais doadores desconfiam do drama relatado pelos pais. As pessoas pedem para comprovar o caso do Bento, né? A gente manda, a gente pede às vezes foto da perninha dele. Eu mando vídeo, eu não tenho problema nenhum. Exames também? Exames, é. Laudo. A pessoa deposita o dinheiro, manda o doendovante. Entendi. Para poder bater as contas certinho. A vigilância dos pais tem evitado que a campanha seja clonada. Mas a vaquinha feita pelos pais de Maria Alice, que nasceu com a mesma deficiência, acredite, pode ter tido dinheiro desviado por bandidos. De Feira de Santana, na Bahia, onde moram, os pais mandaram uma mensagem. Nós ficamos sabendo através de uma pessoa que acompanha as redes sociais da campanha de nossa filha, que alguém tinha criado uma conta virtual, usando nossa imagem e o nome de Maria Alice. Esta conta tinha como objetivo arrecadar um valor de 18 mil reais. Infelizmente, é doloroso para a gente saber que existem pessoas que se aproveitam de situações como essa para tentar se beneficiar. Obter vantagem ilícita enganando pessoas que se dispõem a fazer a doação e tirando de crianças que lutam pela vida. Isso é mais do que estelionato, afirma esta delegada, que investiga crimes de informática. Essa pessoa é um assassino, porque ela incrementou o risco, ela assumiu o risco dessa criança vir a falecer. Então, dependendo do contexto de como foi o fato, ele pode responder também por homicídio. Isso, para mim, realmente é revoltante, mas revoltante mesmo. E como separar o joio do trigo? O que fazer para não cair no golpe da campanha clonada e, de fato, ajudar a quem precisa? Nós procuramos um especialista em direito digital. Eu faria uma pesquisa sobre a existência dessa campanha, né? Se existem outras reportagens, outras matérias que foram feitas sobre o caso. Verificaria quem é a pessoa, quem é a mãe, quem é o pai, quem é o familiar, alguém da família que é o responsável pela criança. Tentaria entrar em contato com essa pessoa para certificar de que aquela página é a verdadeira da campanha. Isso é uma coisa que qualquer um pode ser vítima, né? De tanto uma pessoa leiga quanto um especialista. O Domingo Espetacular ouviu também um analista de sistemas especialista em desvendar boatos e fraudes na internet. É igual quando você vai fazer uma compra na internet. Pesquisa em várias lojas, né? Para ver qual é a mais barata e qual é o site mais sério. Então você também faz isso com a campanha. Geralmente, essas histórias que circulam não são datadas. Elas também carecem de fontes. Elas não citam de onde que elas tiraram aquelas fontes. Silviane, a mãe do menino Arthur Gabriel, tem outra dica importante para identificar uma pista deixada pelo bandido. Quando o indivíduo criou, por mais que ele tenha colocado a foto e a história do Arthur, ele colocou um CPF dele. Então o nome já apareceu diferente. Então você dá para identificar através disso, porque não dá para colocar dois nomes iguais. De fato, o nome que aparece na página verdadeira é o da mãe de Arthur, Silviane Rezende Batista de Freitas, da cidade de Araputanga, Mato Grosso. A página falsa traz o nome de um desconhecido, de São José dos Campos, São Paulo. A foto do menino é a mesma. A hashtag também, Juntos pelo Arthur Gabriel. Mas a meta informada é diferente. Quatro milhões na verdadeira. Na falsa, quatrocentos mil. E a gente logo já entrou em contato com o pessoal do site, denunciamos, pedimos para os seguidores e foi uma coisa muito rápida. Logo o pessoal do site já tomou providências e tirou a página dele do ar. O CPF usado pelo golpista na abertura da conta é quase sempre falso. Mas há um segundo rastro deixado por ele. As digitais da máquina onde a clonagem foi feita. A gente, mediante uma representação pela quebra desse giro de dados, a gente consegue chegar na identidade, no cadastro, na verdade, né? No cadastro daquela pessoa que criou o perfil falso. Na rede social? Na rede social. Fábio e Gabriela, os pais de Maria Alice, da Bahia, juntaram cinquenta e um mil reais de um montante de cento e cinquenta mil. Serve de alegre. Os pais de Samuel, o menino internado em Porto Alegre, não tem ideia de quanto tempo a página clonada ficou no ar, nem do valor que foi desviado da campanha, pois muita gente que faz a doação prefere se manter no anonimato. Eles arrecadaram duzentos e sessenta mil reais, do total de quatro milhões para o transplante. Para a campanha de Arthur, de Mato Grosso, já foram doados quatrocentos mil, também de um total de quatro milhões. Dos duzentos mil reais para a primeira operação de Bento, a família que mora no Grande Rio já dispõe de quase a metade. Noventa mil reais. Sei que a gente tem uma estrada pela frente, muita coisa para a gente superar e dar força para o Bento, né? Eu estou na fé de que a gente vai conseguir sim. A gente pede clarecidamente para a população para que continue doando. Cada centavo é valioso, é precioso para salvar a vidinha do Samuel que corre contra o tempo. Ver ele sorrindo para mim hoje é o que me sustenta, me dá força, me dá garra. Corro, olho para ele, ele abre aquele sorrisão, então não tem como. É o que me dá força hoje em dia. Corro, olho para ele. Corro, olho para ele. Corro, olho para ele. Tchau.